Pouca gente no Dolivar Lavarda na noite da quinta-feira. O Pato Futsal recebeu o Ampere em jogo da 18ª rodada do Paranaense. A partida começou com chances para os dois lados. Mas o Pato errou com o Sinuê e Malquede tocou para a Sula. Ele aproveitou que o goleiro Johnny havia saído do gol e mandou direto. Caminho livre para fazer Ampere 1 a 0. Depois o Pato correu atrás. Tentou criar jogadas, mas o goleiro Andinho em noite inspirada fazendo boas defesas. Até Moura tentar o cruzamento, mas ela pegou no braço de Jardel. O juiz marcou o pênalti. Sinuê foi para a cobrança e empatou o jogo 1 a 1. O Pato precisava da vitória e buscou o ataque. Já o Ampere jogava nos contra-ataques. Mas o goleiro Andinho conseguiu boas defesas e garantiu um empate no primeiro tempo, 1 a 1. Na volta do intervalo, o Pato seguiu atacando. Até que André escapou pela esquerda e bateu firme. Ela ainda tocou em Andinho, mas entrou. 2 a 1 Pato com André. A reta final de jogo seguiu com o Pato tentando ampliar. E o Ampere, apesar do esforço, não conseguiu igualar o marcador. Pato futsal 2, Ampere 1. O Ampere segue em último no grupo B com 14 pontos. O Pato volta para o segundo lugar, agora com 31. O Ampere, apesar do esforço, não conseguiu igualar o marcador.